O Espírito deste herói viaja para o futuro A amizade que havia na terra ameaçada pelas forças do mal Existe guerra no mundo celestial Vence a sua tristeza, jurado Lute contra esta escuridão O sol nascente, finge o céu E aquece a terra com seu calor People shine, shine, quero ver brilhar People shine em seus olhos People shoot, shoot, quero ver vencer People shoot o amor Lute com emoção Jurado Eu sempre quis desenhar meu personagem favorito Não importava se era de anime ou qualquer outro tipo de desenho Eu sempre pensava como seria ver o desenho ali, perfeito no papel E aí eu quero te fazer uma pergunta Você também já quis desenhar o seu personagem favorito? Esses são alguns que eu sempre tentava desenhar E o mais legal é que eu fiz todos esses desenhos E se você ficar até o final desse vídeo Você vai descobrir como também pode começar a desenhar desse jeito Agora dá uma olhada nesses aqui Esses são desenhos de alunos que seguem o mesmo método Que eu vou mostrar aqui e agora nesse vídeo Uma forma de aprender a desenhar em casa Sem sair para uma escola de desenho Mesmo que você não tenha nascido com o dom de desenhar Você não precisa ir para a escola de desenho Nem nada do tipo Porque eu vou te ensinar como eu fiz para aprender em casa Só que antes de continuar Me responde uma coisa Você já sabe desenhar? E no link abaixo para começar agora o método fanart Lembrando que o curso é totalmente online Dá para assistir pelo tablet, celular, notebook Qualquer lugar que você se conecte com a internet O mundo celestial Um paraíso místico Onde o povo divino de Deva vivia em paz Sob a liderança da deusa da harmonia Pichiro Que se transformou da noite para o dia Num inferno dominado pela guerra O povo divino de Azra Sob o comando de Shiva, a deusa da destruição Retorna para guerrear após 10 mil anos de ausência O sangue dos inocentes cobre as planícies E gritos de desespero ecoam pelos campos O mundo celestial está prestes a ser destruído Com a missão de encontrar o Shakti de Brafma Deus da criação Que repousa no cume do monte Shumi Shurato parte para uma nova viagem É preciso encontrar o Shakti de Brafma Que tem o poder de incorporar uma força astronômica Ao sucessor escolhido Para derrotar as forças de Azra Shurato, o rei Shura É o sucessor de Brafma Que como tal poderá envergar esse Shakti Mas seu eterno inimigo Gai, o rei Asha Também é um sucessor escolhido de Brafma Episódio de hoje A solidão do escolhido Versão brasileira Dupla Vídeo São Paulo Diculei, Diculei, Leilo, Holy, Diculei, Sou Waka Diculei, Diculei, Leilo, Holy, Diculei, Sou Waka O que foi? Precisamos resistir Podem descansar Eu posso continuar sozinha De maneira alguma Quero ajudar de alguma forma Mesmo que seja pouco Chiva! Aconselho-os a não resistirem mutilmente. Em breve, o Palácio Celestial cairá nas mãos do povo de Asa. Não, nós ainda temos os guardiões para nos defender. Tenho certeza de que eles nos protegerão e salvarão com do Celestial. Isso veremos. Vocês se enganam ao fazer pouco dos guardiões. Eles são os generais do bem e jamais serão derrotados pelo demônio do mal Asra. Faça como quiser. São bem rápidos para fugir, não? Muito bem. Vamos ver por quanto tempo mais. Explosão do Poco do Inferno! Estou fazendo o que está nos fazendo de gato e sapato. Vai ver o que te espera. Calma, Dan. Lembre-se que, mesmo Churato e mais três guardiões juntos, não deram conta do acalanata. O que quer dizer? Não precisa ser tão derrotista, Kenia. Quer dizer que não temos chances contra ele. Isso mesmo. Se usarmos apenas a força bruta para atacá-lo, temos que armar um plano. Temos que pegá-lo desprevenido. Não adianta se esconder. Posso sentir a presença de vocês, seus vermes! Estão preparados para morrer? Eu que vamos fazer. Vamos lá, é agora, Leng! Então, o que pretendem com isso? Agora, Dan! Agora vai pagar por tudo o que nos fez. Não, Max, Samandá, Bodanã, Bavara, Boku, Ken! Tem metade de areia, arriba! Fizeram todo esse balé e só conseguiram me dar cuidado. Pobres meninos. O que é isso? Caiu a batalha. É agora! Formação triste de guardiãs! Essa é a verdadeira força dos guardiãs! Oh, não! O meu Shakti foi atingido. Vocês tiveram sorte desta vez. Vou deixar que vivam mais um pouco. E aí, como você está em seu lugar? Você quer fugir, seu covarde? Já chega, Dan. Deixe-o ir embora em paz. Mas por quê? Dan, é melhor o empate agora. Droga! Da próxima vez, vamos acabar com ele. Com certeza. Shurato, Yoga, Yuna. Rápido, por favor. Nós temos pouco tempo. Rápido, Yoga, Yuna. Hilma, eu tenho um plano. O que você acha de nos revezarmos na hora de usar o Shakti ao invés de usarmos os dois ao mesmo tempo? Revezar? Aqui no Monte Shumi, o Shakti perde a energia se usarmos a força do Soma de forma intensa. E você sabe que leva muito tempo até que o Shakti recupere a força energética. Vejamos. Enquanto um se recupera, o outro luta. Essa é a ideia? Exatamente. É a melhor estratégia. Assim, poderemos sempre nos defender com o inimigo. E se tudo der certo, poderemos poupar Shurato de lutar. Como é que essa história aí? O que vocês estão dizendo, Yoga? Por que eu não posso lutar? É porque eu sou o sucessor de Brafma? É isso? Isso mesmo. Não estou impedindo você de lutar, Shurato. Mas você não veio até aqui ao Monte Shumi para lutar. Não se esqueça disso. Eu não me esqueci. Aliás, eu me lembro muito bem disso. Mas eu não gosto que fiquem me protegendo enquanto os outros se arriscam. Não seja egoísta. Você tem uma missão importante para cumprir. O quê? Você chama de egoísta um cara que não quer fugir da luta deixando os companheiros a própria sorte? Isso mesmo. Droga! Por que eu é que tinha que ser escolhido para ser o sucessor de Brafma? Por quê? Shurato. Já sei. Já sei. É para salvar o mundo celestial. Tudo bem? Se é isso que vocês querem, tudo bem. Não precisa se preocupar. Shurato não vai falhar. Espero. Legal! Então vamos de praça para o topo da montanha. Vamos, pessoal! Rakesh! Não, Rakesh! Nossa, você está bem, Rakesh! Aguente firme, Rakesh! Eu já estou indo te buscar! Espere aqui. O que você está fazendo, Ryuma? Eu mesmo vou. Como é que é? Shurato. Deixe isso com Ryuma. Cuidado! 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 O que foi? Perdão, Shurato. Foi tão rápido que não deu tempo de liberar o meu soma. Eu acho que estou precisando treinar um pouco mais. Ryuma, você fez isso só para me poupar. E o Ryuma também. Rakesh, você está ferida? Não, eu estou bem. Cuidado, Odisha. Vem. Obrigada. Ué, Ryuma, onde é que estão os jurados? Eles estão dispostos a dar a própria vida para me proteger. Mas eu não quero esse tipo de sacrifício. Eu preciso pegar de qualquer jeito o Shakti de Brafma. E sozinho. Assim ninguém precisará se sacrificar. Eu mesmo vou pegar esse Shakti. Shurato pretende seguir sozinho para o topo da montanha. Que atitude inconsequente. Yoga, não fale assim dele. Ah, ah, perdão. Shurato. Ah, ah. O que é isso? Mas o que é isso? Quem são vocês? Quem são vocês, afinal? Antela Imperadora do Sol. Santela Imperatriz da Lua. Vocês conseguiram chegar bem alto, rapazes. Deus, parabéns. Mas é o fim do caminho. Aqui será o túmulo de vocês. Calem a boca. Vocês não me pegam mais. Eu não preciso do Shakti para enfrentar vocês. Vamos. O que é isso? O que é isso? Onde? Onde é o túmulo de���ar com o Yin? Onde é o túmulo de mago? Será que eles estão a fim de lutar ao sério? Não importa. Vamos começar. Agora, Cassie, agora! Vamos, Clint! Não vão fugir. Não irão impedir. Parece que a intrusa se foi. O quê? Dois contra a luz. Podemos começar a brincadeira. Mas o que é aquilo? É o lugar onde nascemos. E onde morrerão? O que disse? O que é isso? Onde estamos? Onde estamos? O que é isso? O que é isso? Estão ficando trontos. O que existe no universo é único, mas é duplo. E um não existe sem o outro. O yin e o yang, o amor e o ódio, a vida e a morte, a criação e a destruição A luz e a escuridão E nós também Somos dois corpos em um Um em dois corpos O que eles estão pretendendo? O que é isso? Somos duas mentes em uma Uma menta em duas Ei, o que é isso? Cuidado Dilma Puxa 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 É, graças à sua ajuda, amigo. Aí vem ele. Bela fuga, rapazes. Já que fazem questão de morrer nas encostas do Monte Shono, está bem. Bazar Akiyashaham. Agora chegou a minha vez. O rio Solaka. Ryuma, o rei dragão. Ryuma e Yoga enfrentam uma dura batalha contra os imperadores do Sol e da Lua, Antela e Santerna. Como eles poderão vencer os ardilosos imperadores de Asra? E quanto a Shurato? Ele conseguirá chegar ao topo do Monte Shumi antes de cair? Todo ser aprenderá a ter as estrelas como guia. Brilhão iluminando o céu, a certeza da viagem. Luz da noite, um sussurro de amor, traga sua paz para mim. Viajante para sempre sonhador, siga seu destino até o fim. A Shurato vai, siga seu dom, lute com a força do leão. A Shurato vai, siga seu dom, combata as forças do mal. Viajante dos sonhos.